Se Deus está contigo, vai chegar Não importa a tempestade deste mar É Deus quem garante Se o escuridão da noite atrapalha Ele é nossa luz pra alinhar Pega a Bíblia lá E a vitória é nossa Então não há por que parar Não há motivos pra desanimar A vitória já é tua Pelo nome de Jesus Se Deus está contigo, vai chegar Não importa a tempestade deste mar Este mar É Deus quem garante Se o escuridão da noite atrapalha Ele é nossa luz pra alinhar E a vitória é nossa Amém!